Segundo o último boletim publicado pela Secretaria de Saúde através da Assessoria de Imprensa de Francisco Beltrão, o município já tem 5.074 casos da Covid-19. 235 pessoas estão em tratamento, destas 12 estão internadas, 7 em enfermarias e 5 em unidade de terapia intensiva. Durante o final de semana foram registradas mais duas mortes pela doença. Dois homens de 65 e 76 anos que estavam internados na ala Covid-19 do hospital regional não resistiram e morreram. A preocupação do município ainda está com o número de novos registros diariamente. Nós ainda continuamos tendo a média de 50 casos positivos por dia, isso é muito alto, são muitos casos para o tamanho do nosso município. Outra preocupação dos agentes municipais é com relação a taxa de ocupação nos hospitais. No São Francisco, os 10 leitos de Covid estão ocupados. A lotação é a mesma na ala da enfermaria da Covid da Policlínica São Vicente de Paula. Aqui os 4 leitos possuem pacientes. Na UTI são 6 vagas e apenas 2 estão disponíveis de acordo com o boletim da segunda-feira. No Hospital Regional do Sudoeste são 10 leitos na enfermaria e todos estão ocupados. Outros 10 foram montados na UTI e destes apenas 1 estava disponível às 4 horas da tarde da segunda-feira. A taxa de ocupação também preocupa os agentes municipais de saúde. Se já está no número alto agora e nós tivermos um aumento para o mês de janeiro e um aumento como nós temos assim, que aumentou o estado inteiro, nós poderemos ter sérios problemas logo para frente.